Olá, eu sou a Juha Cosa e hoje vou ajudar você a encontrar o seu Fit Me. Fit Me é a primeira linha de produtos de Maybelline desenvolvida no Brasil para as peles das brasileiras. Fit Me é uma linha completa com pó, base, corretivo e blush. Além de 19 tonalidades feitas para cobrir todos os tons de peles das brasileiras. Fit Me garante textura ideal e controle de oleosidade por 12 horas. O verdadeiro efeito natural que todas nós queremos. Incrível, né? Agora ficou mais fácil de encontrar a base ideal para a sua pele. Agora que você já conhece Fit Me, vamos achar o seu Fit ideal? O primeiro passo é identificar a tonalidade de pele. Para facilitar, a linha Fit Me é dividida em 3 famílias de cor. Claras, médias e negras. Clique aqui em cima e selecione qual é o tom de pele mais parecido com o seu. E aí, já clicou? Tchau! 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 Tchau!